Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, estamos aqui no STJD, na sala dos advogados. Aliás, leva o nome de um grande amigo, Dr. Valede Perri, que era um grande botafoguense, que eu tenho um carinho, uma saudade incrível. O Dr. Valede Perri foi um dos maiores advogados que esse tribunal teve. E depois foi, junto com o Carlos Eugênico, na CBF, o homem do departamento jurídico, ajudou demais o futebol brasileiro. Então, faço a ele essa homenagem. Quem que é esse moço aqui? Esse aqui é o Fábio Henrique Alves. O Fábio é paraibano, essa terra maravilhosa, sensacional, que a gente tem um carinho todo especial. E ele é escritor também. Ele vai falar um pouquinho da carreira dele. E ele está fazendo um livro que é sobre o Vasco da Gama. Mas como assim, Wellington? Mais um livro sobre o Vasco? Só que esse livro, ele é muito interessante. É o jogador nordestino no Vasco da Gama. Não, não, não. Não, não. Eu não vou contar isso, não. Quem vai contar é ele. Tem um livro dele aqui para mostrar. Já, já. Porque antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Dá o joinha para você fortalecer o nosso trabalho. E também passamos de 79 mil. Agora é buscar 80 mil inscritos no nosso canal. E quero que você me ajude passando esse vídeo. O nosso vídeo com o Zé Cometa sensacional. causou um alvoroço danado. Se você não viu, vai lá e assiste também. Então, vamos lá? Vamos? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Estou aqui com o Fábio Henrique. Fábio, você de onde? Fábio? Meu amigo, primeiro dizer que prazer estar aqui com você. Obrigado. De verdade. Eu sei. Estou aqui, passei aqui pelo Rio de Janeiro e consegui a felicidade de conhecê-lo. Estou muito honrado e feliz pelo convite de estar aqui. Em primeira mão, lançar esse projeto. De maneira geral mesmo, assim. Estou muito feliz. Sou João Pessoa. João Pessoa. E atuo lá também como produtor de eventos, há 20 anos. Sim. Trabalho com eventos, com shows. E tenho essa alegria de poder também... Você trabalhou na mídia esportiva? Não, não, não. Eu trabalho só com eventos mesmo, com shows e eventos. Shows e eventos. Mas tenho muitos amigos lá, né? Lá do jornalismo esportivo, destaque pra Eudes, Eudes Toscano. Grande narrador, maior narrador da história do Rádio da Paraíba. Que é, pra nós, o narrador do milésimo gol de Pelé. Que delícia. Lá, que foi em João Pessoa, né? Segundo nosso amigo Wagner Valmir Stort, aqui que fez a pesquisa, né? Então é isso. Então, estou aqui com muito prazer, muita alegria. Falar um pouquinho desse projeto do índio, que é onde eu comecei essa trajetória. Ele trouxe até pra mim, autografou aqui, ó. O índio, pra quem não sabe, foi sendo ele e Didi foram os dois primeiros negros a jogar na Espanha. Verdade. Enquanto se fala tanto agora, né, sobre racismo na Espanha, a gente tem aí esse vanguardista, né? Junto com o Didi, lá em 59, os dois atuaram na Espanha, Didi no Real e ele no Desportivo, né? No Real Desportivo de Barcelona, espanhol. E é isso. É um personagem ímpar, sabe, Welton? É um cara importantíssimo também pra seleção brasileira. E tem fotos aqui sensacionais, né? Eu até comentava com ele sobre Henrique Frade, meu conterrâneo de Formiga, Minas Gerais, que foi contemporâneo do índio. O índio, ele tem uma importância muito grande junto com o Evaristo de Macedo. Zagallo. Junto com o Zagallo. Joel. Joel. Todo aquele time máximo do Flamengo, né? Esquadrão Imortal, né? O ataque rolo compressivo, da qual o índio foi destaque, né? Foi artilheiro do tricampeonato carioca 53, 54, 55. Tirou o Flamengo de uma grande fila. E aí, como a gente estava começando antes, eu sou vascaíno, né? Sim. E me senti em dívida. Como eu tive. A cobrança foi sua. A cobrança foi minha. Eu disse, poxa, eu queria muito poder contribuir, né? E fazer algum material sobre isso. E aí, ano passado, comecei essa ideia. Comecei essa ideia de saber quem tinha jogado inicialmente na Paraíba, claro. A gente tem Mazinho. Sim. A gente tem alguns jogadores que passaram. Não tiveram, claro, a importância que o Mazinho teve, campeão do mundo, né? Sim, sim. E aí, eu disse, poxa, já que é para fazer, vamos fazer fazendo, né? Como a gente diz lá. E aí, comecei a pesquisa. E aí, você pega de um pernambucano. Sim, sim. Pois é, Ademir, né? Ademir. Ademir Menezes foi o primeiro grande ídolo do Vasco. Acho que eu posso estar enganado, mas... Não, você... Primeiro grande ídolo, né? Da história do Vasco. Que é retratado pela mídia, né? Sim, sim. Pela lembrança. Que é de Recife, né? Veio do esporte na época, né? O esporte fazia uma excursãozinha por aqui. Os dirigentes do Vasco ficaram arrebatados, né? Pelo futebol. O esporte ganhou do Vasco nessa altura, em 42, pelo placar de 5 a 3, salvo engano. Ele fez três gols, Ademir. Então, isso trouxe atenção. Tem uma frase famosa de um treinador da época. Me dê Ademir que eu darei o título. Gente, o Cardoso. Que ele no Fluminense está a todo custo, né? Trago Ademir que eu dou o título. E conseguiu, de fato, né? Que bacana. Então, começando essa pesquisa. Apesar de que Ademir não é o primeiro. O primeiro é Alfinete. É um jogador que começou lá nos primórdios do Espresso da Vitória. Ele chegou ali em 40. Jogou poucos meses no Vasco. Mas é oficialmente o primeiro, né? De Maceió. De Maceió. Mas Ademir é um dos primeiros e é o grande ídolo do Vasco, né? Até aparecer Roberto Dinamite, né? Aliás, até a consagração do Dinamite nos anos 80, né? Claro, os gols que o Dinamite fez. Ah, mas está na galeria dos grandes ídolos. A galeria dos grandes ídolos, né? Foi o grande craque, artilheiro da Copa de 50, né? Um destaque, né? O Zizinho foi eleito o grande craque, mas ele foi um destaque, artilheiro e tudo, da Copa de 50. E é isso. Esse projeto é muito especial para mim. Hoje, na minha pesquisa, são 113 nordestinos que jogaram no Vasco, né? Isso que eu ia te perguntar. É, 113. Qual o estado que deu mais jogadores aí? Nós temos aí a Bahia e Pernambuco, né? Com os maiores estados aí, com mais jogadores. A gente tem o Zé Gabriel, que é de Sergipe, por exemplo, né? Que está no elenco atual do Vasco, né? O Zé Gabriel atual. Atual, né? E tem o Matheus Cocão, que é o Matheus... Pernambuco também. Eu lembro, Carvalho. Pernambuco, exatamente. Então, tem muitos jogadores. E aí tem muita gente bacana, como o Júnior Pernambucano, grande ídolo da história do Vasco. Tem um que é o jovem, é o Cauã, que está emprestado, inclusive, pelo Vasco. Foi trazido de uma tribo pelo Ricardo Rocha. A gente está falando, quando citou o Ricardo Rocha, tem que citá-lo. Também, né? De Recife, né? Ricardo Rocha. E que traz, se não me engano, é uma tribo Yanomami. Tenho quase certeza disso. Cabe pesquisa. E que ele subiu muito jovem, com 18 anos. Ele já estava no time principal do Vasco da Gama. Com a chegada do Ramon, ele foi emprestado. Mas veja um potencial incrível. Então, ou seja, até índio nordestino, penambucano, jogando no Vasco da Gama. Não tem como não dizer que o Vasco, ele é genuinamente brasileiro. O Vasco é um time, acima de tudo, inclusivo, né, Wellington? Desde a história da resposta histórica, né? E não poderia ser diferente com os nordestinos, né? Sempre abraçou, recebeu muito bem. Almir Pernambuquinho, nos anos 50 também, né? Foi um grande craque, né? Que esteve no Vasco. E tem vários craques. Nessa galeria, Juninho Pernambucano, repito novamente, né? Nossa senhora! Pra quem não conhece a história do Juninho, o craque era o Leonardo, que infelizmente já não está mais entre nós. Verdade. E o... Juninho veio, era uma aposta, né? É, o Eurico queria o Leonardo, aí o... Ah, leva também isso aí. O esporte falou assim, não, eu só libero o Leonardo se você levar o Juninho. É, verdade. O Juninho virou ídolo, tem música da torcida, do Juninho, né? Aquela coisa toda. E o Leonardo teve uma passagem boa, mas relâmpa, pelo Vasco da Gama e Juninho. Pra quem não sabe, gente, o Vasco, com essa resposta histórica, quando a federação da época mandou o Vasco tirar os negros, os pobres, os analfabetos e os desempregados desse time, e aí o Vasco, não, deixa eu com o meu time aqui. Ah, então se quer jogar o campeonato tem que fazer um estádio, fez logo São Januário. 27, né? O maior estádio da América Latina naquela oportunidade. Só perdeu essa majestade aí nos anos 40 para o Pacaembu, né? E na sequência com o Maracanã em 50, né? É, e sem dúvida, eu já fiz uma conta, são 12 presidentes da República que utilizavam a tribuna de honra de São Januário para os seus discursos, principalmente do dia 1º de maio. O mais célebre deles, Getúlio Vargas, que parava a cidade do Rio e os bondes, os trens, tudo levava o trabalhador para São Januário. Ele colocava mais de 45 mil pessoas em São Januário, desfilava em carro aberto e depois discursava para aquela gente. É uma riqueza cultural gigante, né, essa história do Vasco, a história da inclusão. E foi o time, a partir da resposta histórica, mais popular do Brasil, junto com a seleção brasileira. Era a seleção brasileira e o Vasco da Gama, que só veio a perder esse título de time mais popular, né, de maior torcida já no final dos anos 50, aí para a equipe do Flamengo. Então, o Flamengo é um time de massa, sim, mas o primeiro a ser verdadeiramente time de massa, de todas as classes, foi o clube de regatas Vasco da Gama. Também é o primeiro clube a ganhar um título internacional, intercontinental, né, com o sul-americano de 48, né. É um Vasco sempre na vanguarda, um time muito aberto, graças a Deus, com essa presença forte da inclusão, né. E hoje em dia também, né, a gente permanece com esse caráter. E eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui e quem sabe daqui a um tempinho voltar novamente com um livro na mão. E o que você precisar de ajuda em termos de pesquisa, eu estou indicando o professor Leandro, que fez um livro fantástico sobre o Vasco da Gama, estou indicando o meu amigo Henrique Ubner também, né, para te ajudar nessa pesquisa. Muito bom, muito bom. O que você precisar dentro de São Januário do Vasco, o presidente Pedrinho, com certeza, o Paulo César Salomão Fico, que foi presidente dessa casa aqui, né, hoje é o primeiro vice-presidente do Vasco. O doutor Renato Brito Neto, que é o segundo vice, também militante da Justiça Desportiva, com certeza vai nos auxiliar para você ter todos os dados possíveis. Vai ser um sonho, vai ser uma alegria poder trazer essa história, principalmente para os mais jovens, né, que estão aí. Eu tenho um filho de 18 anos, que também é vascaíno, a gente assistiu recentemente um jogo aqui. Então, assim, é uma alegria poder mostrar a história, a riqueza, principalmente do Nordeste, que é um povo tão importante, um povo que construiu o Brasil, ajudou a tanta coisa. Trabalhador, e está aí na história do Vasco, marcada através desses ídolos que defenderam a camisa do Vasco, artilheiros, ídolos, craques, espero em breve poder aqui. Grandes artistas, a música popular brasileira. Verdade, verdade. O humorismo, o que deve ao Cearapa, com o Chico Alias, outro grande vascaíno. Eu sou suspeito para falar, eu sou paraibano, então tem o Chico César, tem o Herbert Vian, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Alceu Valença, Alceu, que é pernambucano, mas está no Nordeste. Raimundo Fagner, meu ídolo, Raimundo Fagner, Cearense. É isso, é uma riqueza, o Nordeste é uma riqueza e a gente espera contribuir um pouquinho com essa pesquisa, trazer à tona novamente a história desses ídolos, grandes ídolos, desde o comecinho até agora, né, e poder mostrar. Deixa eu te roubar um pouquinho da sua pesquisa. Então, você falou, são quantos? 113 até agora. 113, ou 113. 113, pesquisa é uma coisa que nunca acaba, nunca tem fim, né, quando você pensa que acabou, ela se surpreende, né. É igual o pessoal quando vai gravar um disco, né, fica, gente, por que eu não botei essa música? É verdade. A Alcione, do Norte aí, mas também, Maranhense, que se confunde com o Norte, Nordeste do Brasil, ela conta que ela foi, ela fazendo shows e tinha um cara que todo show ia atrás dela, tentando falar com ela, e ela já não suportava mais um dia, ela fala, meu filho, fala, fala. Alcione, eu não tenho muita paciência, não, né, Alcione, ela faz assim, aí eu falo assim, Alcione, eu queria te mostrar, meu filho, meu disco tá pronto. Não, mãe, escuta só um pedacinho aqui. Era a música, você é um negão de tirar o chapéu, só isso, um dos maiores sucessos de Alcione. Consistência, né, dele. Então, às vezes, acontece isso com um jogador que bate, você pega a história do Cafu, né, tentou tantas vezes, né, e hoje, até ser campeão do mundo, levantar o troféu de campeão do mundo, do último título nosso, 2002, do Penta, meu amigo Cafu, e sem dúvida. Tem uma história bacana desses 113 aí que você pesquisou? A gente já citou algumas, mas algumas que você te chamou de atenção. Começando com o próprio Ademir, né, que o esporte, a seleção pernambucana estava no Rio de Janeiro, e aí a direção do esporte, inteligentemente, depois que acabou os jogos da seleção pernambucana, mandou alguns craques do esporte para se somarem, né, e fazer uma turnê do esporte no Sudeste. Então, nessa inteligência da diretoria, nesse intercâmbio, né, entre seleção pernambucana e esporte, o esporte decidiu fazer uma excursão pelo Rio e pelo Sudeste, e aí acontece a partida, em 42, esporte Vasco, né, que o esporte vence e Ademir é o destaque, né? Arrebenta o jogo. Arrebenta o jogo, então, isso foi no começo de março, no dia 1º de março, salvo engano, no dia 29 de março ele já era do Vasco, já estreava, o Fluminense tentou levá-lo, nessa primeira ocasião já tentou levá-lo, e a negociação foi, vai para lá e tal, mas o Vasco consegue com a maior negociação da época, com luvas, que era uma coisa difícil naquela época, bem raro, né, e o Vasco consegue atrair Ademir, e aí o resto é história, né, a gente já sabe. Você sabe a história do bicho, essa premiação bicho que a gente fala, foi o Vasco também que começou, era o presidente do Vasco que, o Vasco ia jogar no domingo e aí ele dava um bicho, ele dava uma galinha, dava um pato, ele dava um carneiro para os jogadores, então o jogador chegava e perguntava qual que é o bicho de hoje, que depois virou uma remuneração. Sim, uma remuneração em dinheiro mesmo. E o D. Aranha, que jogou no Vasco inclusive, ele diz, velho, eu sou da época que a gente vivia do bicho, a gente guardava o salário e vivia da premiação por vitória. Então assim, para não dar muito spoiler também, o primeiro jogador no Vasco, o Alfinete, por exemplo, ficou duas partidas, então lá em 40 ele participou, digamos assim, dessa formação aí do Expresso da Vitória, né, nesse grupo que fez parte. Mas escreveu o nome dele na história do Vasco. Escreveu o nome da história como o primeiro, Alagoano de Maceió, Alfinete, e aí o resto da história, a gente tem grandes ídolos, como eu te falei, e espero aí que o trabalho fique bacana, que os amigos vascaínos curtam, né, e a gente poder contribuir um pouquinho vindo lá do Nordeste, acho que essa é legal, é mais autêntico ainda, né, vindo do Nordeste, da Paraíba, ter o prazer de trazer a história desses craques que atuaram pelo Vasco. Já que você me presenteou aqui com o bonito livro do índio, esse livro do Vasco, eu te abro. Poxa, vai ser uma alegria, meu amigo. Eu vou te achar na paraíba. Vou fazer questão. Se você fugir para a Souza, eu vou atrás de você. Ah, a Souza a gente vai lá na terra do Dr. Claudio Diniz. Olha aqui, para terminar, você morreu quantas vezes no jogo com o Bataleza. É, rapaz, muita emoção, né, foi o aniversário do meu filho, inclusive, e eu trouxe ele para assistir essa partida, no dia do aniversário dele. E eu tinha a esperança de dar um presente mais tranquilo, né. O Fábio é muito amigo do Dr. Claudio aqui, que é um dos auditores do STJD, e o Dr. Claudio tinha me pedido para conhecer pessoalmente o Luiz Penito, e a gente foi levar o Dr. Claudio e o Fábio, qual o nome do seu filho? Bruno. E aí a gente passou por trás do gole, perto da estátua do Romário. E os olhos do Bruno brilhavam de uma maneira, olhando ali de pertinho o gramado, e eu virei para ele e falei assim, Bruno, você imaginava um dia estar no gramado de São Fernando? Eu falei, nunca, nunca, nunca. E assim, foi uma emoção, acredito que tenha sido um belo presente para ele. Para mim, eu sou vascaíno por causa do meu pai, meu pai veio para cá com 14 anos, morou aqui até 80, então chegou muito cedo. O seu pai morou aonde aqui no Rio de Janeiro? Meu pai morou no Meia, em Caxambi também ali, então assim, ele fez a vida dele aqui no Rio, eu me chamo paraibano, mas eu nasci no Rio e fui para Paradeira muito cedo, então eu já me considero paraibano, claro, adoro o Rio de Janeiro, tenho essa ligação por causa do meu pai, e fico muito até emocionado em falar disso, e meu pai era um vascaíno daquele de ficar sem comer quando o vascaíno perdia. Então eu cresci nesse ambiente, e a minha primeira memória histórica como vascaíno foi aquele gol de Tita, em 87, no Carioca, eu escutei aquele jogo com meu pai e esperei o jornalismo no final do Fantástico para ver o gol. Então eu escutei na radiola, e aí, 10 anos da Liga esperando para ver o gol, então essa memória me fez vascaíno a partir daí. Eu estava no Maracanã nesse jogo, o Roberto passa a bola para o Tito, o Tita faz o gol e bota... Aquele chutaço, uma camisa na cabeça, né? E aí eu peguei uma fase muito boa, porque 87, 89, o Vasco estava muito bem, Romário no auge, Marzinho... Você pegou o Vasco de Eurico já, calçada Eurico, uma fase super... Verdade, campeão brasileiro em 89, aquela final com São Paulo maravilhosa, né? Sensacional. Muito bom, meu amigo, muito bom, são memórias boas. Muito bem, eu conversei então aqui com o Fábio Henrique Alves, gente, que é um promotor de eventos, mas se meteu a escritor e saiu essa coisa linda que é o livro sobre o índio que jogou no Flamengo, que é um nordestino e agora ele se sente na obrigação de fazer o livro dos nordestinos no Vasco da Liga. E eu sempre digo que o índio me tornou escritor porque, em plena pandemia, meu mercado parou de eventos, e aí eu gosto muito de ler, sempre gostei, sou um cara que gosta de cinema, e deparei com a notícia, morre o décimo maior artilheiro da história do Flamengo, o Paraibano Índio. Não tinha esse paraibano, ninguém sabia, ninguém conhecia, e aí eu tinha tempo de mais de sobra porque eu não tinha como trabalhar, então eu me dediquei a essa pesquisa, ele faleceu no dia 19 de abril de 2020, no dia do índio, também tem essa particularidade, e isso me chamou muita atenção, e aí eu fui atrás da família, conheci a pesquisa, e aí eu sempre digo que ele me tornou escritor, e agora eu vou tentar dar continuidade com essa oportunidade de escrever sobre o meu time e sobre a presença do nordeste no Vasco da Gama. Assim que você fizer o seu livro e for lançá-lo, nós vamos fazer um novo vídeo, se Deus quiser, para mostrar para a família. Será um prazer, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, meu ídolo. Muito obrigado. Você aí, comente aí, o que você acha. Lembrou de algum nordestino que jogou no Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários que você vai ajudar o meu amigo Fábio Henrique na pesquisa dele, já achou 113, né? De repente, você conversando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, algum da antiga, fulano de tal era nordestino de tal lugar. Aí bota na pesquisa ali, bota nos comentários aqui do nosso canal que ele vai pesquisar e pode acrescentar. Só registrar rapidamente a uma ajuda valiosa, riquíssima que eu tive também, do professor Mauro Praes, grande pesquisador do Vasco, e também de Alexandre Mesquita, do Almanac do Vasco também, dois importantes amigos e tive esse luxo de ter também, assim como a sua agora, tenho certeza que muita gente vai comentar, vai chegar e estou à disposição. Maravilha. Se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC, não paga rigorosamente nada, deixe o seu comentário aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade e ajude aqui o meu amigo doutor Fábio Henrique, que vai fazer esse livro do Vasco da Gama, que vai ser muito legal. Quero devorar, como vou devorar esse aqui do índio, que tem muita história de seleção brasileira, de Flamengo, de pessoas, dos negros, né? Aqui tem uma história legal do índio e do Didi, os dois primeiros negros brasileiros a jogar na Espanha, na racista Espanha, né? Então, olha a nossa história aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado, da sede do STJD, no centro do Rio de Janeiro, o Fábio Henrique, esse moço aqui, e o Wellington Campus.